Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo sobre afiação Hoje a parte 2, se você não viu o primeiro vídeo, dá um confere lá Onde a gente falou sobre os multiplicadores de dano para dano puro Para dano elemental, né, para cada tipo de afiação Onde a gente falou como cada arma aí, meio que tem a sua interação E como elas gastam, né, a afiação também no modo ataque, modo defesa Então dá um confere lá que é importante pra caramba E nesse vídeo a gente vai falar sobre as principais skills Que afetam a afiação em Monster Hunter World, ok? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas, vamos aí para a continuação do vídeo Outra coisa importante que você precisa saber É que as armas podem subir a sua afiação Então se eu estou aqui utilizando uma lança com afiação azul Mostrando aqui na prática, a afiação dela está azul Se eu quiser melhorar a afiação dessa arma Eu posso colocar a skill artesanato Qual que é o efeito da skill artesanato nesse caso aqui? Ele estende ali a barra de afiação da arma Para ela chegar até o fim, tá vendo que ela não está completa? Se você pega ali, ó, a barrinha Tira artesanato Ela está com uma pequena faixa do lado direito Que não completou ainda toda a faixa dela Então se você usa artesanato Ele estende a barra de afiação até o limite dela Então se ela chega no branco Ela vai completar um pouco mais ali Se você colocar artesanato 5 Aí vai chegar na faixa máxima de afiação da arma A skill artesanato, ela tem 5 níveis Para cada arma você vai ter que verificar isso Vai colocando os níveis de artesanato E ver até que nível chega no branco Chegou no branco, qual é o suficiente? Não necessariamente Se você quiser ter uma faixa branca maior Aumenta o nível de artesanato Para pegar o máximo da faixa branca da arma Conseguir mais hits naquela faixa Beleza? Basicamente isso que você precisa saber Algumas skills que afetam diretamente na afiação da arma São a skill de polimento protetor Que você pode conseguir com uma joia Ou também utilizando aqui 4 partes do Odogaron Basicamente quando você afiar a arma Ela vai ganhar uma proteção Por um tempo de pelo menos 1 minuto Aí você vai poder ficar batendo sem perder dano Isso é bacana demais Outra skill interessante para sua afiação É a divindade de Xenogiva Se você usar 3 partes da armadura de Xenogiva Você vai ganhar essa skill O fio navalho é tiro extra A perda de afiação desce para meio Então você vai poder dar Como se fosse o dobro de ataque Que você daria Para perder a sua barra de afiação Então é muito eficiente Você pode conseguir essa skill Nas armas da Lunastra Do nó Stige Que é a Luna Stige Normalmente já vem com essa skill Que é fio navalho tiro extra Então vai poupar muito a sua afiação Ou você pode utilizar 3 partes da armadura da Lunastra Alfa, Beta ou Gama E você vai ganhar essa skill de bônus Um bônus do conjunto da armadura Já vai vir a skill divindade de Xenogiva Que basicamente é a mesma coisa É o fio navalho tiro extra Economizando a sua afiação Mas de longe as skills mais utilizadas Quando se trata de afiação É a técnica do Teostra Que é a toque de mestre Ela pode ser conseguida também no set do Berremote Que eu vou falar daqui a pouquinho Então usando 3 peças do Teostra Você vai ganhar essa skill E ela evita que a arma Perca o fio durante acertos críticos Então se você está jogando com uma Long Sword Por exemplo Está sempre focando em dano crítico Acertando as partes fracas do monstro A sua arma não vai perder fio E normalmente você vai estar jogando Para tentar matar o monstro De forma mais rápida possível Sempre tentando focar em seus pontos críticos Então Essa skill aqui faz uma diferença gigantesca Sim Porque você colocando toque de mestre Boa parte da batalha Você vai permanecer aí na afiação branca E isso dá uma diferença enorme Como no primeiro vídeo vocês viram Você vai se manter por muito tempo Na faixa branca Com um multiplicador de ataque maior Um multiplicador de dano maior Consequentemente você vai ficar Boa parte da batalha Garantindo um dano maior Ok? E essa mesma skill Ela pode ser encontrada aqui também Na alma do dragão Que é vestindo 4 peças Do set do behemoth Ok? Você vai conseguir aí Essa toque de mestre É muito utilizada também Principalmente aí para Long Sword É usada também para Great Sword E etc Excelente A build do behemoth É excelente para dano crítico Excelente para fazer esse combo Junto com a afiação Então é muito bom mesmo Vocês vão ver Comumente em muitas builds Aí que querem manter a afiação branca No talo Beleza? Então tenha isso em mente 3 partes do teostra Ou 4 partes aí Do behemoth Normalmente o teostra é utilizado Quando você quer utilizar Por exemplo O poder latente Para complementar aí A sua afinidade Você pega o poder latente Você pega o poder latente ali Do teostra Vai dar uma diferença Na sua afinidade Agora quando você está focando Em dano crítico E a quantidade de afinidade Que a armadura do behemoth Dá já é o suficiente Para você chegar aí No 100% Normalmente você utiliza aí As partes do behemoth Ok? Para pegar aí A toque de mestre Então é só ter Essa análise aí Quando você está fazendo Na sua build Se você vai precisar De poder latente ou não Normalmente você vai chegar Na conclusão De qual você vai utilizar É inevitável que sua arma Perca a afiação Se a batalha for muito longa E aí você vai ter que fazer A afiação da arma No meio da batalha E existem algumas formas De otimizar isso Esse item aqui É um pouco mais raro A barbatana do peixe E a mola Mas se você utilizar ele É muito rápido Ele simplesmente Risca e pronto A arma está afiada Porém ele gasta Então se você está querendo Fazer uma speedrun Se você pescou Bastante esse peixe Você pode levar esse item Vai agilizar a sua vida Ou você pode utilizar A skill Afiação rápida No nível 3 Isso é mais utilizado No low rank Normalmente você não vai utilizar Muito isso Mas basicamente É para vocês saberem Que existe Se a afiação rápida Estiver nível 3 Vai ser bem rápido também Vai ser o mesmo efeito Ele riscou ali Acabou A arma está afiada Por padrão É mais demorado E vai reduzir Uma animação de afiação Para cada nível Da skill Afiação rápida Basicamente Falando de afiação Em Monster Hunter World Eu acho que é isso Que vocês precisam saber É um guia Completo Falando de tudo De tudo que envolve Afiação Espero que vocês tenham gostado Quem puder dar aquela voadora De dois pés no like Ajuda demais No canal Se ficou qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Se você não é inscrito Se você não é inscrito no canal Fica convite para se inscrever Se já é inscrito Não esquece de assinar o sininho Das notificações Para não perder outros vídeos E lives aqui do canal É isso galera Não deixem de conferir Outros tutoriais Guias de arma E vídeos de Monster Hunter World Tem muita coisa aí no canal Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Um forte abraço